Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, já se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 200 inscritos aqui, vamos bater essa meta, curta, comente, compartilhe, se gostar do nosso conteúdo, siga a gente também lá no Instagram, que é o arroba QG do meu oficial, por lá a gente posta bastante fotos e pedimos a ajuda de vocês para os temas dos próximos vídeos, valeu? Então, seguinte, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas Avatar vai voltar para os cinemas, tá? O primeiro filme, lembrando que esse ano agora em dezembro será lançado Avatar 2, então as redes de cinema aí principais decidiu trazer novamente este universo para as telonas e com certeza Avatar é um dos filmes mais assistidos, é um dos filmes mais comentados da atualidade, é um dos filmes de maior bilheteria e foi o filme que fez história no cenário do 3D para os cinemas, foi um dos primeiros filmes a emergir nesse universo 3D mais moderno. Então, no vídeo de hoje nós decidimos trazer para vocês o Blu-ray 3D desse filme magnífico, a gente sabe que tem bastante gente que gosta de colecionar filmes e Blu-rays e hoje a gente resgatou esse daqui do fundo do baú, esse nosso Blu-ray que foi adquirido lá atrás em 2012, ou seja, 10 anos atrás e nós vamos mostrar para vocês os detalhes, beleza? É uma edição limitada em 3D, tá? A imagem aqui, ela é 3D, eu não sei se vai dar para vocês verem certinho, mas ela é aquele card 3D, nós temos aqui em cima, Blu-ray 3D, Blu-ray e DVD de James Cameron Avatar. Então, assim, cara, James Cameron, né? Tudo que o cara toca vira ouro, então tá aqui, embarca na jornada em 3D, a sinopse do filme, tá? Eu tenho uma TV 3D, eu lembro que em 2011 era uma febre, foi quando começou a surgir os filmes em terceira dimensão e aí eu adquiri uma televisão, já falei sobre isso aqui no canal também, tá? Hoje ela está meio paradona, a gente quase não assiste mais, até porque parou também de ser lançado filmes em 3D, né? Nós temos uma pequena coleção aqui, vou mostrar para vocês em breve os nossos filmes em terceira dimensão, mas hoje, deixa eu mostrar bem rapidinho aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo Essa obra de arte cinematográfica, a arte daqui da capa é a mesma da luva, tá? Só que a diferença é que a luva é em terceira dimensão e aqui na capa não Atrás também é a mesma coisa, então nós temos uma pequena sinopse do filme, né? Falando um pouquinho sobre a história do filme em si E quando a gente abre aqui, nós temos o Blu-ray em 3D e o Blu-ray normal E aqui nós temos o DVD, né? O filme em DVD normal Porque eu lembro que naquela época quando eles iam lançar um filme, eles lançavam sempre o DVD e o Blu-ray 3D Então caso vocês não tivessem o aparelho e a televisão para assistir, vocês estariam adquirindo também o DVD normal Então assim, foi febre momentânea, infelizmente, não durou muito Logo o 3D saiu de circulação Então não foi algo que reinou, né? Não foi algo que ficou por muito tempo Tá? Então ficou muito pouco tempo aí no mercado Beleza? Essa é a luva Como a gente já falou para vocês, é uma luva interativa 3D Uma obra muito bacana, muito bonita Que vale a pena ser reassistida E vocês? Vão no cinema assistir Avatar primeiro E depois Avatar 2? Ou vocês vão assistir Avatar em casa E só no final do ano é que vocês vão assistir o segundo filme dessa obra fantástica? Deixe aqui embaixo nos comentários Beleza, pessoal? Um forte abraço, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui Já sabe, se inscreva no canal Curta, comente, compartilha Siga a gente lá no Instagram Que é o arrobaqgdobeoficial E deixe suas dicas e temas para os próximos vídeos Valeu? Quem sabe a sua indicação não pode ser o nosso próximo conteúdo Valeu! Valeu!